Música Galerinha falando em Game Pass, você já deu um pulo na 03 Games? Você tá ligado que a 03 Games é parceira do canal e parceira oficial Microsoft, né? Enfim, na 03 Games você pagando via Pix, você recebe o seu código em menos de 3 minutos É a entrega mais rápida da internet Além do mais, você pode parcelar sem juros Vale lembrar que se você for comprar Game Pass ou Game Pass Ultimate Você pode utilizar o cupom GAMEPASSTUDOJUNTO Pra você ter ainda 10% de desconto Se liga, hein? 03 Games, liga aqui embaixo na descrição Fala mitológicos, eu sou o Dinho Player e sejam bem-vindos ao Mais Xbox E se liga porque hoje você vai ficar conhecendo os jogos que vão chegar no seu Game Pass no mês de maio Que promete ser um mês bem bacana pros donos de Xbox Portanto, segura o seu HD, reserva aquele espaço maroto e bora conferir Vamos começando aqui com um grande exclusivo que vai ser lançado no dia 2 de maio Apesar das polêmicas, né? Que ele vai chegar rodando a 30 FPS Pelo menos por enquanto, até onde a gente sabe Certo? Ele vai receber o Moto 60 FPS Porém, num futuro, eu creio que não vai demorar Beleza? Mas o que importa é que o Redfall, sim, vai ser um jogo realmente incrível pro seu Xbox Apesar dele tá rodando 30 FPS A experiência que o jogo vai oferecer vai ser muito bacana Além de trazer pra você uma narrativa cheia de mistérios No surgimento desses vampiros e também de terror O jogo vai poder ser jogado tanto single player Como também multiplayer E muita gente me perguntou Dinho, o jogo vai ter história ou é um Back 4 Blood? De novo, né? Enfim, o jogo sim, ele vai ter uma história Aliás, uma história muito bacana E você vai poder fazer nesse mundo aberto de um Redfall Além de missões secundárias Pessoal, ele é totalmente diferente de Back 4 Blood Back 4 Blood, você tinha mapas fechados E hordas de zumbis pra você matar E a história não tinha uma amarração muito bacana Já em Redfall, você vai ter um mundo aberto Porém, vai ter uma história amarrada E não são hordas de vampiros que você vai matar Beleza? Você vai explorar o mapa Você vai ter também os cultistas pra você enfrentar Você vai ter mini bosses E você vai ter também os vampiros Além de você também poder visitar o ninho desses vampiros Enfim, vamos aguardar até o lançamento de Redfall Pra ver como realmente o jogo vai ser lançado Mas independente disso, se ele te oferecer uma excelente experiência Fica a seu critério Se você vai querer esperar os 60 FPS Ou se você vai querer jogar no seu lançamento Como eu falo sempre pra vocês O Game Pass sempre tá apoiando estúdios indies Que esses estúdios sempre trazem novas propostas Sejam elas gráficas ou então na sua jogabilidade O importante é que esses estúdios um dia vai crescer É o caso da Cococumber Que é um estúdio que já trazia seus jogos no Game Pass E agora chega com o incrível Ravenlock Que promete demais no seu Game Pass E ele chega logo depois de Redfall Ele chega dia 4 de maio Pra você trazendo uma jogabilidade RPG Ambientar num alívio país das maravilhas Sombrio Ravenlock traz pra você um mundo totalmente detalhado Que mistura a estética de pixel art com 3D No jogo também você vai ter, além da aventura Você tem um RPG cheio de ação Onde você vai enfrentar monstros e chefes Com combate em tempo real Tudo isso pra você com o aspecto mais cinematográfico possível A Cococumber garante que vai trazer pra você Uma experiência inesquecível Portanto evolua sua personagem E prepare-se para batalhas em um Ravenlock E chega dia 1 no seu Game Pass Pra quem curte aquele RPG baseado em turnos Se prepare pra fuga Melia Jobs 2 2 Que vai chegar dia 1 no seu Game Pass Trazendo pra você um sistema de batalha aprimorado Pra quem curte estratégia O jogo vai trazer pra você uma mistura de aventura com drama Onde você vai ter um sistema de evento Que vai oferecer opções mais emocionantes pra você Que vão afetar na sua experiência Portanto, cada decisão sua nesse jogo Será crucial O jogo vai se passar um ano depois do primeiro jogo E vai trazer pra você crianças Que vão partir para o caos a bordo de um tanque Onde eles deverão descobrir o segredo que está escondido nesse mundo Fuga Melodies of Steel 2 Chega no seu Game Pass Day 1 no dia 11 de maio Agora pra quem curte um bom jogo de terror Principalmente aquele terror caustrofóbico Se liga só em Amnésia The Bunker Que vai chegar pra você no dia 23 de maio Day 1 no seu Game Pass Mais um grande jogo chegando pra você Mas dessa vez, pra quem curte passar aquele cagaço O jogo se passa em um bunker na Primeira Guerra Mundial Onde cada munição, cada objeto encontrado no jogo É de extremo valor Tudo nesse jogo vai ser escasso E você terá uma criatura que vai te perseguir o jogo inteiro E vai reagir a cada barulho e a cada movimento que você fizer A inteligência artificial dessa criatura Vai ser algo totalmente fora do normal E é claro, como um bom jogo de terror Ele é em primeira pessoa E vai te oferecer o mínimo de iluminação possível Portanto, mantenha as luzes acesas a todo custo E escape com vida em Amnésia The Bunker Que chega Day 1 no seu Game Pass Se você tá afim de ser um empresário ferroviário Se liga só em Rail Empire 2 Onde você vai controlar uma pequena empresa ferroviária No início do século XIX E é claro, vai ter que fazer dinheiro Com as suas locomotivas a todo vapor Sendo bem sincero, eu não sou muito fã Desses jogos de gerenciamento de cidade Eu já fui uma época Lembra do SimCity lá do PC? Pois é, eu era dessa época aí Mas hoje eu não ligo muito, né? Se você gosta, inclusive Comenta aqui embaixo O objetivo do jogo é transformar a sua empresa Na maior empresa ferroviária do continente E superar seus concorrentes Serão no total 60 locomotivas a vapor famosas Que estarão à sua disposição Todas com força total Puxando vagões e cargas Pra você movimentar o dinheiro da sua empresa Railway Empire 2 Chega no seu Game Pass Day 1 no dia 25 de maio E por último, bora falar aqui de um jogo indie Sandbox Basicamente é um Terraria Galáctico Pois é, um Terraria Espacial Onde você vai ter um mundo aberto Com o seu estilo de jogo Que vai depender de você Onde você vai poder levar seus amigos Pro seu próprio servidor privado E fazer amizades Ou então Inimizades, né? Vai que você treta com alguém Eu tô falando de Far World Pioneers Que vai chegar Day 1 no seu Game Pass No dia 30 de maio Ok? E vai trazer pra você um jogo de mundo aberto Pra você explorar Com temática de ficção científica Onde poderá ser jogado Tanto single player Quanto multiplayer com seus amigos Onde você vai construir Gerenciar E recrutar Sobreviventes Claro que pra isso Você vai ter que construir Garimpar Tudo isso Pra você conquistar o seu território Em Far World Pioneers Que vai chegar Day 1 No seu Game Pass Claro que esses são alguns jogos Que vão chegar no mês de maio Nós teremos muito mais Chegando no Game Pass pra você Nós colocamos apenas Os que estão por enquanto Confirmados Beleza? Comenta aqui embaixo Quais desses jogos Você vai jogar E é claro Game Pass tá ali Pra você experimentar Novos jogos Ter novas experiências E se você não gostar Parte pro próximo Jogo da Lista Eu vou ficando por aqui Fique em paz Felicidade sempre Falou! Fique em paz 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 Obrigado.